e seja bem-vindo aqui no meu canal dia a gente tudo bem com vocês sejam bem-vindos a esse vídeo aqui no canal tá se você veio por causa da receita desse empadão econômico esse empadão que dá pra você poder fazer vender cada um por cinco reais e tem um grande lucro você já tá no lugar certo no vídeo certo deixa lá que se você gostar do vídeo avalia o vídeo deixa o seu comentário aqui abaixo se você gostou da receita eu vou mostrar do começo ao fim então prestem muita atenção tá bom bom vou começar passando a receita pra vocês tá bom mas é importante vocês verem o passo a passo porque às vezes a gente sabe a receita mas não sabe fazer não vê como a pessoa faz e acaba fazendo errado só a receita não dá certo tem que ver o passo a passo pra poder fazer certinho tá bom então não pulem o vídeo vejam certinho aí tá bom e se você é novo novo por aqui seja bem-vindo meu nome é Sarah já se inscreve no canal já clica no sino de notificação já me segue lá no instagram que é esse que tá passando aí na tela tá bom vem comigo para essa receita que eu sei que você vai ganhar muito dinheiro tá bom receita é 500 gramas de farinha de trigo você pode usar da sua preferência duas gemas uma colher de chá de sal 350 gramas de margarina gente eu já vou falando pra vocês os ingredientes eu já vou dando dica também eu comprei dessa daqui ó da vigor que ela tem 80 por cento lipídio tá escrito 65 por cento de lipídios e eu pego em 99 então é dessa manteiga aqui que eu vou tá usando tá usando 350 gramas tá a gente começar a gente vai colocar num pote verde tá bom eu peguei o bol da batedeira é a margarina tá e a gente vai misturar apertando a margarina na gema eu vou por aqui dentro tá já vou pesar aqui na minha balança certinho 350 gramas e eu venho mostrar para vocês como que é que eu vou tá apertando aqui dentro do bol tá bom da batedeira aqui já está 350 gramas de margarina tá aqui eu tentei separar o máximo as duas gemas tá bom aí ficou ficou assim e agora eu vou acrescentar aqui em cima dessa margarina gente se cair um pouquinho de clara junto com a gema não tem problema tá aí o que que a gente vai fazer a gente vai dar uma misturadinha com a mão mesmo tá a sua margarina tem que tá em temperatura de ambiente tá ou uma temperatura assim que dê para você amassar tá bom aí você vai amassando você vai misturando a gema na margarina tá e após fazer isso você vai acrescentar o sal tá bom você vai misturando vou dar uma pausa no vídeo e vou misturar gente acrescentei uma pitadinha de sal tá e vou continuar uma colher de chá de sal né de acordo com a sua preferência aí e vou continuar misturando vocês podem ver que já tá bem ó que a minha margarina já tava do lado de fora eu comprei ela justamente para fazer isso toda vez que eu sei que eu preciso fazer empadão eu já deixo ela para o lado de fora vai ser mais fácil na hora de mexer agora o que que eu vou fazer eu vou assim né sem a farinha eu vou mostrar para vocês o resultado só com a farinha e ela já toda é já a farinha já toda inspirada aqui nessa misturinha tá bom aí como vou precisar das mãos eu tô sem o tripé vou mostrar para vocês só o resultado daqui a pouco então esse é o resultado da massa ó tá já toda apertadinha toda sovadinha tá bom e agora vou dar uma dica para vocês para quem é quem vai fazer para as vendas né só um minutinho gente isso não é propaganda até porque a marca não tá me pagando mas como o meu intuito do vídeo ajudar vocês eu vim dar uma dica para vocês dessas forminhas aqui ó forma italiana papel forneável tá ela da torta 90 dessa marca aqui ó é copaque face venda você pode levar ela ao fogo tá bom ao forno você não precisa untar ela é uma forma impermeável ela é linda né muito apresentável olha só como que ela é linda toda naquela pegada ecológica olha só tão vendo e aqui tem mais coisa ainda ó e ela vai ao forno e ao microondas e ela vem 10 unidades tá eu paguei nela 3 90 ou 4 90 acho que foi que eu paguei e eu vou tá montando as minhas empadonas né aqui nessa forminha dica de preço gente eu vou tá vendendo cada empada dessa por cinco reais tá bom cada empadão desse por cinco reais porque é um super empadão tá bom o meu frango já deixei pronto frango já deixei pronto ontem à noite mesmo já cozinhei já temperei temperei com cebola roxa temperei com açafrão temperei com sal mais os outros temperos que já tinha e eu vou tá usando gente essa misturinha aqui de requeijão da chefe que é uma delícia tá que eu uso em tudo tudo mesmo sério é muito boa da marca chefe tá eu comprei a pequenininha mas tem a grandona também tá nessa daqui eu paguei três e vinte tá gente aqui tem mais ou menos meio quilo de peito de frango que é cinco reais tá bom bom então vamos começar a montar eu vou pegando uma um pouquinho dessa massa vou fazendo o fundo vou montar uma com vocês tá gente lembrando que eu tô com celular na mão então vai ser um pouco difícil deixa eu espalhar ela aqui eu já venho mostrar para vocês gente eu já coloquei em toda a forminha tá bom fica assim nem muito grossa nem muito fina e agora eu vou colocar uma camada de requeijão e o frango em cima e fazer a tampinha tá bom vou mostrar para vocês essa camada do requeijão aí eu vou pegando o frango já desfiadinho e já prontinho né e vou colocando aqui tá rende bastante a receita e você consegue nosso Deus fazer bastante empada gostosa para você poder vender tá bom então assim não economizem tá façam do jeito que vocês gostariam de comer por cinco reais tá e de acordo com o valor que você vende ou para sua família para o seu marido ou para esse natal ano novo e o café da tarde e aí fica assim aí é só você fazer a tampa agora tá eu vou fazer a tampa rapidinho já vou mostrar para vocês o resultado dela já toda fechadinha olha que linda que fica e agora enquanto eu termino de fazer o resto né das outras marmitas das outras empadinhas eu vou deixando esse daqui descansando na geladeira vou fazer e deixando descansando dentro da geladeira tá bom depois vai para o forno e eu mostro para você ah tá aí eu vou pincelar com gema e depois eu mostro para vocês o resultado dela já assada